E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! É o indestrutível Exódia! Quer dizer, é Futebol 2023 Mobile, para trazer para vocês as informações, informações, novidades dessa semana. É isso mesmo, cara! Então já chega deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, é o meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Facebook, o link está aí na descrição. Então, sem mais enrolações agora, bora para o vídeo e vamos ver tudo que está rolando no Yu-Gi-Oh! Eu reuni todas as 5 cartas especiais. E Futebol 2023 Mobile, vamos lá! E bom, manos, é o seguinte, né, manos? Aqui no evento autêntico, vocês não têm novidades por enquanto. Talvez após terminar essa fase, né? E a fase da Liga e Futebol termina nesse dia 8, como vocês vão ver agora. Esse dia 8 do 2 termina essa fase da Liga e Futebol, beleza, pessoal? Então, o que vai rolar? Como vocês estão vendo aí, eu estou aqui na minha conta secundária, tá? E aqui na minha conta secundária a gente conseguiu chegar aí na primeira divisão. Isso mesmo, com o time aí, galera, completamente gratuito. Isso foi com esse time aqui, Gustavo Scarpa ali, Messi ali, com condição E, inclusive, tá? Conseguimos chegar aí na primeira divisão, né? Conseguimos chegar nessa divisão aí e temos até aqui, galera, ó, o histórico de partidas. Olha só, olha lá, ó, 9h33 da noite foi a hora que eu cheguei aí, né, que eu estava jogando. Consegui chegar aí, tá? Na primeira divisão com essa conta, né? Então, tivemos aí algumas partidas, comecei a jogar, era 7h, eu acho, 7h da noite ali, ó. 7h da noite e aí a gente conseguiu chegar aí na divisão 1, beleza? A gente estava na segunda divisão, conseguimos chegar na divisão 1. Então, essa semana, provavelmente, teremos alguma novidade de atualização, se não atualização na Play Store, porque vai terminar essa fase, tá? Então, quando termina a fase, a Konami inicia uma nova fase, traz atualização, traz novidades, traz packs, né, ou traz pack premium na loja. Então, muita gente perguntando sobre os pack premiums, então, talvez, essa semana, os pack premiums voltem aqui, os pacotes voltem pra loja. Falando em pacotes, chegou um pacote aí, uma box, né, do Merseid, Derby Day Merseid, que é Liverpool vs Everton. Confesso pra vocês aqui, galera, que essa é mais uma box pra tampar buraco de novo. Ah, Jota, tem jogadores bons aí. Sim, tem jogadores bons, com certeza. Eles são os do Liverpool. Aqui nessa box, os destaques são pra Salah, Robertson e Thiago. O Davi Nunes, sinceramente, cara, na moral. Mas, aí, do Everton, cara, meu Deus do céu. Olha, eu vou mostrar pra vocês as fichas só do Liverpool, porque isso aqui é um absurdo, cara. Mas a Konami é a Konami, né? Então, tome carta pra cima e quem quiser gastar 300 coins, gasta. Eu não gasto minhas coins nessas boxes aí, enquanto o jogo não melhorar, beleza? A única coisa que eu vou ficar fazendo é pegar jogador de graça. Quando ela trouxer contrato selecionado e quando ela trouxer também aqui, ó. Esses carinhas aqui, destaques, a gente vai jogar o evento e pegar o giro grátis. É o que ela vai ver, meu, enquanto o jogo estiver da maneira que tá, beleza? Então, velho, é o seguinte, ó. Tá aí, essas são as novidades. Já tá ali os eventos. Manos, os eventos são os mesmos. A gente vai ter aí o National Teams, como sempre, tá? Pra mudança, né? Mudança dessa semana. National Teams, aí, ó. National Teams, National Teams com o tema aí da seleção brasileira, né? É National Teams. Você pode jogar com qualquer seleção nacional que vai tá de boa valendo aí, tá? Olha lá, ó. Qualquer seleção nacional, se você colocar, tiver times, jogadores dessa seleção, você colocando aqui, entrando, você vai conseguir, tá? Uns bônus pro evento. É só colocar aqui, ó. E ter jogadores das seleções aí, tá? 4.4 ali o meu bônus nesse momento. Aqui é só aumentar o nível pra lenda. Que aí o bônus aumenta também. Vamos dar uma olhada agora. Olha lá, 1.600. Então, você pode usar jogadores aí, ó. De todas as seleções que estiverem disponíveis, tá? E eles vão estar valendo. Menos o Haaland. Por quê? Porque o Haaland não é, tá? Válido pra esse National Teams. Por quê? É como se fosse um evento da Copa, né? Como se fosse um evento da Copa aí. E o Haaland, né? Que é da Noruega, não está na Copa. Mas aí eu te pergunto. O Chile também não estava na Copa? O Egito também não estava? E por que a Noruega, né? E aí, cadê, ó? Deixa eu ver se a Noruega tá aqui. A Noruega não está disponível no evento, né? Por incrível que pareça. E a Noruega tá no game. Olha só. Que loucura, né? Então, eu acho que a Konami, ela faz as coisas tortas por linhas também tortas, né, caras? Então, é bem esquisito não poder utilizar o Haaland nesse evento. Sendo que o Haaland é a jogadora de seleção. E a Noruega está aqui logo na cara da gente quando a gente entra nas partidas de seleção. Então, se a seleção tá disponível e o evento é National Teams, a Noruega não está incluída nesse evento. É completamente ridículo e equivocado, segundo a lógica da Konami, né? Então, Manos. Assim, vamos esperar alguma notícia de atualização. Provavelmente, a Konami deve se pronunciar durante essa semana, tá? Se não na própria quinta-feira mesmo. Mas eu acho que ela, antes ela fala alguma coisa. Tá próximo da atualização, né? Fevereiro vai ter atualização. Vamos ter nove jogadores na loja, com certeza. Não na loja aqui de Futebol Points, porque acabou de chegar o Izaga. Ela deve trazer aí só lá o mês que vem agora, tá? Acabou de chegar o Izaga aí. Então, acho que deve demorar chegar mais jogador na lojinha. Talvez chegue jogador, mas não lendário. Deve chegar jogador normal, né? Na loja, né? Não lendário. Talvez ela traga jogador normal, como é o caso que tá aqui, ó. O Onaná, porque faz muito tempo que chegou, né? Esse Onaná, esse Ziyech, foi desde a época da Copa e o Inaki Williams também ali. Então, ela deve trazer jogadores normais, destaques, né? Pra gente, tá, pessoal? Então, caras, essas são as informações aí. E aí, vocês tiraram? Quem vocês tiraram aí? Vamos dar uma olhada no geral aqui desses jogadores do Liverpool pra ver se vale a pena? Vamos lá. Bom, mano, primeiramente aqui estamos com a ficha do Thiago, beleza? Ó o Thiago aí. O Thiago tem uma ficha boa, tá, pessoal? Ele só não é muito rápido, mas o Thiago tem uma ficha até defensiva legal, tá? Pra um cara como ele. Ele é um cara que tem um passe muito bom. É um cara que tem uma boa condução, tá? Ele é um orquestrador e é bem interessante utilizar o Thiago. Utilize o Thiago de meia de ligação, que ele vai jogar muito bem. Essa ficha do Thiago tá legal. É um dos que mais vale a pena aí nessa box do Liverpool versus o Everton, beleza? O outro é o Mohamed Salah, com certeza. O Salah é rápido. O Salah tem um bom equilíbrio, uma resistência interessante, né? É até ali legal. Tem uma finalização boa, tá? A curva do Salah que deveria ser melhor, né? 79 de curva é ridículo pra o Salah que sempre faz gols de chapa muito bonitos. Tem um bom drible, uma boa condução ali, tá? Um bom talento ofensivo e um bom controle de bola, tá? Esse Salah aí é mais um que chega sem de geral, tá? O Robertson, cara. O Robertson, considerado o melhor lateral esquerdo do game, tá? O Robertson, ele tem velocidade, tem aceleração, tem resistência, tem uma boa agressividade, uma boa dedicação defensiva. Agora, achei interessante o passe, né? Porque o passe alto dele tá 87, tá muito bom. E o passe rasteiro é ruim. Então, ele é um cara mais pra cruzamento, tá? E ele é sempre ofensivo, assim também como o Arnold. A ficha defensiva dele também é excelente, tá? Então, é um cara que ataque e defende muito bem, tá? Então, o Robertson aí vale bastante a pena, pessoal. Então, esses são os três aí que, pra mim, são os que valem a pena nessa box aí do Liverpool, beleza? Então, eu já mostrei pra vocês os caras do Liverpool. Agora, falta o Darwin Nunes, né? Que eu já ia me esquecendo. Darwin Nunes. Então, é só você treinar desse jeito aí que eu tô mostrando pra você, tá certo? E que você vai ter um jogador top. Olha só, o Darwin aí não é aquele lá, essas coisas. Mas, oito no chute, quatro de drible, doze de destreza, quatro de força nas pernas, quatro de força na bola aérea. Treina o Darwin Nunes. Robertson, quatro de passe, quatro de drible, quatro de destreza, dez de força nas pernas, quatro de força na bola aérea, oito de defesa. Robertson, top. Mohamed Salah, quatro de chute, oito de drible, oito de destreza, quatro de força nas pernas, tem o Mohamed Salah legal. E o Thiago, doze de passe, oito de drible, quatro de destreza, oito de força nas pernas, sete de defesa, pronto. Você tem o Thiago top, beleza? Então, esses são os jogadores aí do Liverpool, pessoal. Os do Everton não valem a pena, não vale a pena você gastar suas coins, na verdade, nessas boxes. Mas, se você quiser ir, saiba que só os do Liverpool valem a pena. Esses do Everton são uma porcaria mesmo. Mas é isso, cara. Então, obrigado a vocês que acompanharam o vídeo aqui. Mais uma informação, mais um vídeo de atualização. E lembre-se que todo dia de vídeo de atualização aí, também tem outro vídeo ou live, né? Como hoje é uma segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo aqui, provavelmente teremos o vídeo de destaques da semana. Que serão os destaques? Será que vai ter algum que você vai querer? Então, é isso. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. para mais informações de Futebol 2023 Mobile. Até a próxima, pessoal. Valeu demais.